Olá, beleza? Tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu vou compartilhar aqui como se instalar o Hardware BSD versão 13. Esse aqui é um sistema baseado no FreeBSD. Então vamos lá. Como fonte de referência, eu estou utilizando aqui esse vídeo do YouTube como se instalar o Hardware BSD, que é na versão 12, com a interface gráfica do XFCE. É o canal RibaLinux. Vou deixar na referência aí, só por termos de curiosidade. Ele demorou 6 minutos e 15 segundos. Vamos ver quanto eu vou demorar aqui. Ele fez uma edição e tal. Eu vou fazer uma edição, eu vou pausar aqui, não vou editar, mas vou pausar durante a gravação. Certo? Então vamos lá. Começando aqui. Vou fazer o processo aqui pelo VirtualBox. Então eu vou criar uma máquina virtual. No meu caso eu vou mostrar criando uma máquina virtual, então vai demorar um pouco mais por causa disso também. Hardware BSD versão 13. Aqui eu vou escolher um sistema BSD baseado em FreeBSD 64-bit. Clico em Próximo. A quantidade de memória RAM é suficiente aqui. A preço de 2GB já é tranquilo para instalar. Aqui eu vou clicar em Criar. Novamente Próximo. Próximo, aqui a quantidade de HD que eu vou utilizar. Aqui ele está marcando 16GB. Eu acredito que dá e sobra. Então eu vou criar aqui. Pronto. Feito isso, eu clico com o botão direito aqui na máquina virtual que eu criei. E vou em Configurações para fazer mais alguns ajustes aqui rapidamente. Processador eu vou colocar um núcleo a mais. Aí conforme o hardware que você usa, ou se você está utilizando, caso você esteja utilizando no VirtualBox, vai ficar a critério de cada um, dependendo do hardware que você utiliza. Na parte de monitor, memória de vídeo, eu vou colocar o máximo que o meu suporte aqui, 128 MB. E aqui eu vou pegar a imagem de instalação do sistema, que é esta daqui, HardenBSD13. Open. Pronto. Já está configuradinho. Acredito que está tudo certo aqui até o momento. Clico OK. Criei a máquina virtual. Vamos iniciar a máquina. E vamos começar a instalar aqui o sistema. Ele já vai inicializar aqui. Deixa eu mudar aqui para o modo escalonado. Fica melhor para visualizar. Certo, ele já vai dar o boot aqui. Pelo que eu entendi, este sistema aqui não tem LiveCD não. Tanto que ele não vem com a interface. Depois que você instala o sistema, você vai instalar a interface gráfica e os componentes do sistema. Mas ele mostra aqui, olha, instalar o sistema, ir para a linha de comando, ou então LiveCD. Mas quando você escolhe aqui LiveCD, ele vai para uma tela de linha de comando e vai pedir um login do usuário. Não sei qual é a senha e o nome do usuário aqui. No site eu não vi nada a respeito disso. Então LiveCD eu não consegui utilizar aqui. Então, portanto, vamos aqui para a instalação. Vou dar um Enter aqui. Aqui ele vai perguntar que layout de teclado que eu quero utilizar. Tem aqui a opção Brasil com acento ou sem acentuações. Mas eu escolhi aqui e não funcionou. Então eu vou deixar no padrão que eu queria aqui, que eu acredito que é o inglês. Vou dar um Enter aqui em cima. Mas você pode tentar. Eu tentei que não funcionou comigo. Vou dar um Enter aqui na parte do layout. Aqui ele fala para escolher o hostname. Vou colocar aqui Evandro. Vai aparecer o nome da sua máquina. Eu sei, é isso. Vou dar um Enter. E aqui ele dá mais algumas opções. Eu vou deixar do jeito que está. Por padrão aqui ele já veio com acenalado aqui a parte do kernel. Vou dar um Enter. Aqui ele pergunta se você quer fazer uma instalação automática ou manual. Eu vou escolher automático. Ele já vai dividir aqui o HD. Então eu posso escolher a sistema de arquivos EFS ou UFS. Ou então aqui em manual eu posso escolher e particionar. Mas caso eu tenha mais de um HD, escolher o HD onde eu quero instalar o sistema. A questão aqui que eu, pelo que eu entendi até o momento, esse tipo de sistema de arquivo aqui, ele não permite particionar. Se você tem um HD e quer criar um, tem dual boot, então tem uma partição para backup. Então é melhor você já separar aí uma parte, um HD somente para esse sistema porque ele vai apagar tudo e instalar o sistema. Então aqui eu vou escolher auto e sistema de arquivos EFS. Vou dar um Enter aqui. E aqui ele vai dar, ele já fez uma configuração aí no meu HD ou como que vai ficar. Ele separou aqui 2 GB de espaço para memória virtual, entre outras configurações aqui. Vou deixar do jeito que está. Vou aqui em Install. Então Enter. Aqui eu acredito que... Eu vou deixar aqui em Strip mesmo. Mas aqui eu acho que é para a casa de servidores, para fazer backup e tal. Vou deixar aqui nesse primeiro. Vou dar um Enter. Aqui eu vou apertar a tecla Espaço. Para ele selecionar aqui o HD onde eu vou instalar a máquina. No meu caso é o HD virtual. Selecionei aqui. Vou dar um Enter. Aqui ele avisa que é a última chance de você retornar, de parar a instalação. Que a partir desse momento, se eu prosseguir, ele vai apagar todos os dados que eu tenho nessa partição. Ou nesse HD. Então vou dar um Enter aqui em Yes Prime. Agora ele vai fazer a instalação do sistema. E só aguardar. O processo aqui é rápido, mas eu vou dar um pause aqui e já retorno. Beleza, voltamos. Aqui então, agora ele fez a instalação e ele pede para eu criar uma senha de usuário. É uma senha para o usuário administrador geral do sistema. Eu vou criar a senha aqui. Vou dar um Enter. Ele pede para eu confirmar a senha. Vou dar um Enter. Pronto, criei a senha de usuário root. E aqui ele vai configurar a rede. Então eu só vou dar um Enter. Ele configura aqui. Comigo ele configura tudo automaticamente. Vou dar um Enter novamente. Enter novamente. Agora é só Enter. Enter de novo. Enter de novo. A parte de rede de internet ele funciona tudo certinho. Assim que você instalar o sistema com a interface e tudo, ele já conecta a internet. Não teve problema nenhum. O meu não é Wi-Fi. A Wi-Fi eu não sei se vai funcionar corretamente. Não fiz o teste. E aqui eu também vou apertar o Tab para ir para o OK e dar um Enter. Aqui ele pergunta a sua localização. Vamos supor que eu estou na África e eu moro em Angola. Vou dar um Enter aqui. E OK. Mas tem em Brasil. Tem em outros países aí. Certo? OK. E essa aqui ele vai dar o horário. Tudo certinho. Se você quiser configurar dia, ano e a data. Aqui o horário. O horário lá na Angola agora é 1h27. Aqui é 1h2827. É uma hora adiantada. Não é muito não. Se estiver correto aqui. Aqui ele vai dar mais algumas configurações do sistema. Eu vou deixar ele. Pode ver que ele vem algumas opções habilitadas já. Eu vou deixar como está. Vou dar um OK aqui. E aqui são alguns componentes que você pode escolher para inicializar com o sistema. Vou dar um Enter. Aqui tem algumas opções para você de parte de segurança. Escolha o sistema de segurança do Hydling. Ele já vem com algumas configuradas. Ativas. Eu posso ativar outras. Deve ser alguma coisa de parte de segurança. Tanto que o foco desse sistema aqui é em segurança. Eu vou dar um Enter. Não vou deixar só os que estão selecionados. Aqui ele pergunta se eu quero fazer a configuração de um usuário do sistema. Vou colocar aqui S. Aqui eu vou colocar o nome do usuário. Evandro. Vou dar um Enter. Aqui é o nome. Seu nome verdadeiro. No caso Evandro. Evandro. Como é o meu nome? Erro completo. Vou deixar Evandro mesmo. E aí depois. Aqui eu vou dar um Enter. Não vou escrever nada. Um Enter novamente. E aqui. Essa parte é muito importante. Já diversas vezes eu não consegui instalar. Não somente essa versão. Mas outras versões baseadas no FreeBSD. Eu tive alguns problemas na parte de. Nessa parte de criar usuário. Aí é para você escrever aqui. Essa palavrinha aqui. Well. É para adicionar o usuário ao grupo de usuários do sistema. Dão um Enter. Aqui é para escrever justamente essa palavra que eu escrevi. Tá? Aqui. Vou dar um Enter novamente. Enter. 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 Agora eu vou criar a senha do usuário que eu estou adicionando aqui. Vou digitar a senha. Vou digitar a senha novamente. E Enter. Agora ele vai dar aí um resumo do que eu configurei no usuário. E ele pergunta se está tudo ok. Tudo ok. Então eu digito aqui. Yes. Dou um Enter. Aí ele pergunta se eu quero adicionar um novo usuário. Eu não quero adicionar outro usuário. Então eu digito no. O Enter. E pronto. Se eu quiser fazer. Retornar lá. Fazer mais algumas configurações. Só escolher algumas das etapas aqui. Ou então. Aplicar as configurações e sair. Vou dar um Enter aqui. Acho que foi né. Será que foi? Foi. E aqui ele pergunta se eu quero instalar um manual do usuário. É isso? A instalação agora está terminada. Antes de instalar. Você gostaria de abrir o Shell. Para fazer algumas modificações. Ah. Tá. Olha como que é a cabeça. A pressa de fazer as coisas. Eu estava lendo ali que era para instalar o manual do usuário. Meu. De onde que eu tirei isso? Tanta informação que fica até meio ururu da cabeça aqui. É. Por isso que é bom ler né. Eu percebo que as vezes eu estou gravando o vídeo e eu não vejo as coisas. Eu faço na pressa? Eu vou falando né. Mas agora já foi né. Mas olha. Tomar cuidado aqui na pressa. Já estava falando besteira aqui. Então é assim. Aqui ele está perguntando se eu quero ir para a linha de comando fazer mais alguns ajustes. Eu não quero. Então eu vou selecionar no e dar um enter. Aí. Instalação completa. Ele pergunta se eu quero reiniciar o sistema. Dar um enter. Dar um reboot. E pronto. Como eu estou no VirtualBox. Ele vai reiniciar novamente para fazer a instalação. Pela imagem de instalação que eu coloquei aqui no VirtualBox. Então o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou desligar. A máquina virtual. Vou vir aqui. No meu VirtualBox. E vou remover o disco opt. Ou a. A imagem de instalação. Pronto. Removido. Agora eu posso iniciar. Agora sim ele vai inicializar. Pelo sistema. Que nós acabamos de instalar. De boa. Tranquilo. Não é difícil. Tranquilo. Dar um enter aqui para acelerar. Feito isso. Agora vamos entrar na linha de comando. E instalar alguns componentes. Já que o sistema. Ele não vem com nenhuma interface gráfica instalada. Aliás. Ele não vem com nada instalado. Acho que vem só o miolo do sistema. Alguma parte. Alguns componentes da. A parte de segurança. Que são o foco. Do hard. Do BSD. Mas não vem interface. A parte de som não vem instalada. Você tem que instalar isso aí. Na instalação que eu vou mostrar. Então até a parte da interface gráfica. E depois aí. Aí. Cada um segue em frente. Eu já não sei explicar muito depois. Para instalar outras partes. Então. Iniciei aqui. O sistema está instalado certinho. Eu vou digitar o meu nome de. Fazer o login. O meu nome do usuário. Que é Evandro. Aí o meu. Minha senha de usuário. Pronto. Eu entrei aqui com. Essa aqui. Esse usuário e senha que eu utilizei aqui. É aquela primeira senha e usuário. Durante a instalação do sistema. Você percebe que. Eu instalei uma senha. Primeiro em um usuário. E depois ele pediu para adicionar um usuário. Então essa senha. Eu recomendo que você coloque. O mesmo usuário e a mesma senha para os dois. Se for apenas uma pessoa. Que for utilizar a máquina. A máquina. Então a primeira. Que eu utilizei. É a primeira senha e usuário que eu criei. Agora. Eu preciso entrar como administrador novamente. Se não. Eu não consigo instalar os pacotes. Então agora eu vou usar a senha. E o usuário. Que eu cadastrei. Para entrar como root. Ou vice-versa. Ou esse aqui. Agora que eu vou usar. E a primeira senha que eu cadastrei. Então eu já me perdi. Porque eu não sei qual é qual. Mas eu sei que. Por isso é bom colocar as duas. Porque você vai ter que se logar duas vezes aqui. Por exemplo. Eu já me loguei. Coloquei meu nome do usuário. E coloquei minha senha. Estou logado. Mas aqui. Mesmo estando logado no sistema. Se eu digitar aqui. PKG install nano. Por exemplo. Aí eu vou dar yes. Ele não vai instalar. Ele vai dar um erro. Aqui a impressão. Olha. Ele falhou. Então. Quando. Olhando. Nessa referência. Nesse vídeo que eu peguei. Como referência. Para fazer a instalação. Nessa parte aqui. Eu não entendi muito bem. Lá. Vendo o vídeo. Ele não mostrou claramente. Que ele entrou com o administrador. De novo. Então. Depois eu fui lá no fórum. Lá. No hard. No freeBSD. E eu vi que. Precisava entrar como administrador. Então. Eu vou ter que instalar os pacotes. Incluindo a interface gráfica. Vou entrar novamente. Agora. Vou entrar como. Além do lugar. Vou entrar como administrador do sistema. Então. Vou digitar. Dá um enter. Agora eu digito a senha. Que eu cadastrei. Dá um enter. Pronto. Agora pode ver que mudou ali. Antes ele estava mostrando o Evandro. Arroba Evandro. Agora ele está mostrando. Root. Arroba Evandro. Agora eu estou liberado. Eu posso instalar tudo aqui. E. Só vamos. Na pkg. Instal. Então a primeira coisa que eu vou instalar aqui. Vai ser o nano. Que é o editor de texto. Para. Linha de comando aqui. Agora foi. Está vendo. Já baixou. Está instalando o. Programinha aqui. Esse aqui é bem rápido. Então o primeiro de tudo. Segundo aí. A referência que eu estou pegando do vídeo. O primeiro que ele instala. É esse programinha aí. Aí depois disso. O segundo pacote. Que nós vamos instalar. É o short. Então é pkg install. Tracinho. Y. Por que tracinho Y? Se eu digitar só pkg install. Mais short. Ele vai instalar. E esse tracinho Y. Talvez. Eu não sei. Não tenho um certo. Então eu penso que. Se tiver alguma dependência. Alguma coisa. Que possa estar faltando no pacote. Ele. Faça uma instalação completa. E traga alguma coisa. Identifica alguma coisa que esteja faltando. Não sei. Mas tem esse. Não sei. Mas sem o tracinho Y. Ele instala também. Tá. Mas eu vou seguir aqui. Contra o Y. E agora eu vou digitar aqui o short. Dou um enter. E ele vai instalar. Que é o servidor gráfico aqui do sistema. Ele vai baixar quase 300 MB. E assente 82 pacotes. Enquanto isso eu vou dar um pause. E já volto. Voltando aqui. Instalou o short. Tudo certinho. Então agora vamos instalar um outro componente. Que é a interface gráfica. Então é pkg install. Tracinho. Y. Xfce. Dou um enter. É isso mesmo. Eu tenho aqui um meu rascunho. Xfce. Isso mesmo. Os pacotes maiores são o short. E a interface gráfica do Xfce. A interface é quase 150 MB. 160 pacotes. Vou dar um pause. E já voltamos. Beleza. Voltando aqui. Acabou de terminar. De instalar o Xfce. A interface gráfica. É possível instalar outra interface gráfica. Mas eu não cheguei a instalar. Nem sei quais estão disponíveis aqui para esse sistema. Entre os comentários aí. Que o pessoal tem feito sobre esse sistema. O que está funcionando melhor aqui. É a interface gráfica do Xfce. Então depois de instalar o Xfce. Nós vamos instalar o pacote aqui. Que se eu não me engano. É um tema. É um tema. É um tema de ícones para a interface gráfica. Um tema para a interface. Então é pkg install-y slim-slim-tems. Tracinho. Opa. Temes. Tudo cuidado aqui para editar. Uma letrinha que falta. Já não vai funcionar nada aqui. Confirmando aqui. Então instalar o tema. E agora nós vamos instalar alguns outros componentes. Que eu pesquisei. Fui pesquisar o que que é. Mas eu não vou saber explicar aqui não. Não entendi muito bem. Que são essas linhas que nós vamos digitar aqui agora. Que é. Sysrc. Sysrc. Espaço. Debus. Underline. Enable. Muito cuidado aqui. Que se você errar uma letrinha. Já. Ele vai. Aparentemente. Ele vai. Não vai. Vai aparecer que funcionou. Mas. Nesse caso você errar. Talvez ele não mostre que você errou aqui. Estou falando isso porque eu já errei aqui. Na hora de logar. Ele estava dando um erro. Na hora. Ele apareceu o login na interface. Mas não estava logando. Então eu digitei aqui. Sysrc. Espaço. Debus. Underline. Enable. Igual. Yes. Don't enter. Novamente. O comando é bem semelhante. Eu vou mudar apenas essa palavrinha aqui. O debus. Eu vou trocar por. Howd. Don't enter. E novamente. Eu vou mudar apenas essa palavrinha aqui. E vou digitar. Opa. Slim. Deixa eu confirmar aqui. É isso mesmo. Slim. Don't enter. Pronto. É feito isso. Agora nós vamos. Para editor de texto aqui no terminal. Aquele. Aquele. Editor que nós instalamos. O primeiro componente que instalou. Que foi instalado aqui. Então eu vou digitar aqui. Nano. Espaço. Barra. Acho que é. Home. Home. Barra. Mais o nome do seu usuário. No meu caso aqui. O nome do meu usuário é Evandro. Barra. Ponto. X. Init. Init. Olha. Foi aqui que eu errei. Eu acho. Vamos ver se vai dar certo aqui. Mas na outra. Eu esqueci aqui. Em vez de escrever. X. Init. Eu escrevi. X. Int. Tá. E na hora de eu. Entrar lá no login. Na interface gráfica. Eu digitei. Eu digitava meu nome do usuário. E a minha senha. E ele dava um erro. Não estava. Então foi. Eu acho que foi nesse arquivo. Que eu errei. Em vez de escrever x. É. Init. Eu escrevi x. Chint. Tá. Então é. Ponto. Init. RC. RC. Deixa eu confirmar aqui né. Porque eu já errei uma vez. É a segunda vez que eu estou gravando um vídeo aqui já. Na primeira vez eu errei aqui. Então eu tenho que botar tudo de novo. Pronto. É. Isso aí. Init. RC. X. Init. RC. Don't enter. Ele vai entrar aqui no leitor de texto. E agora a gente vai escrever. Nós vamos escrever uma pequena sentença aqui. Eu pulei uma linha aqui. Mas não tem problema. Acho que não importa onde você escrever aqui. Vai estar assim mesmo. Vai estar vazio. Aí você vai escrever. E. X. Z. C. Z. Start. X. F. C. 4. Feito isso. Você vai dar um ctrl. Ó. Para salvar. Vou dar um enter. E agora o ctrl. X. Para sair. Pronto. Vou limpar aqui. Só confirmando. Se eu escrever mesmo lá. Vou entrar novamente no arquivo. Dá um enter. Olha lá. Está escrita a sentença. Vou sair novamente. Feito isso. Só digitar aqui. Reboot. Para reiniciar o sistema. E vamos ver se funcionou. Se funcionou é porque funcionou. Se não funcionou é porque não funcionou. Então reiniciando aqui. Ele vai. Vai entrar na. Agora. Não vai entrar mais na linha do comando. Vai entrar. Na. Na interface gráfica. Na tela de login. E. Vai pedir. O nome do usuário. Sempre. Para a gente entrar. Com interface gráfica. E utilizar o sistema. Naquela parte lá. Que eu escrevi. Deboz. Enable. Ou. How. Deboz. Enable. Snim. Enable. Yes. Acredito que ele estava ativando. Algumas. Alguns componentes do sistema. Para que inicialize. Para que fiquem habilitados. Acho que eu estava habilitando. Alguns componentes. Como o tema do sistema. Tá. Entre outros aí. Então é isso. Não é difícil a instalação. Olha lá. No vídeo. Na gravação anterior que eu fiz. Ela ficou assim. Apareceu o login. Todo bonitinho. Né. E. Na hora que eu digitava aqui. O evandro. Depois dava um enter. Agora eu digito. Na hora que eu digitava minha senha. Ele. Ia para a linha do comando. E voltava para cá. Não estava dando certo. Né. Vamos ver agora. Nome de usuário. Sem. Agora foi. Tá vendo. Foi aquela palavrinha lá. Chint. Não é chint. É. Chint. RC. Pronto. Tá funcionando aqui. Instaladinho. O hardware do BSD. Versão 13. Com a interface gráfica do XFCE. Agora aqui ó. Já vem como. Eu fiz um vídeo. Anterior a esse aqui. Eu fiz um vídeo mostrando um pouco do sistema. Do hardware do BSD. Já. Tudo instaladinho. Bonitinho. Utilizando ele. Mostrei ali umas alterações que eu fiz no sistema. E é isso. Pode ver que ó. O sistema vem sem som. O que vem instalado aqui. São só alguns aplicativos que fazem parte da interface gráfica do XFCE. Aqui ó. Browser. Não vem nada. Não vem navegador. Ah. Vem um terminalzinho aqui. Não vem. Não vem. Aqui na parte de multimídia. Deixa eu ver se tem. A parte de multimídia nem aparece aqui no meu menu. Porque não tem nada instalado aqui. O som. Se eu vir aqui ó. O som era pra aparecer o ícone dele aqui. Nesse canto superior direito. Então não tem. Não tem som. Não tem nada. Tá. Então ó. E uma coisa que eu fiz lá pra habilitar o som. Eu instalei o pavo control. E aí o som funcionou. Mas depois eu reiniciei o sistema e ele parou de funcionar. Não sei por que. Mas ele chegou a funcionar o som certinho aqui. Aí precisa ver com calma aí a documentação do sistema. Então ele vem pelado. Você que vai vestindo. Vai instalando os componentes dele aqui. Pra quem quer aprender é um prato cheiro. Ok. Então é isso. Tá instalado aqui. Só partei pro abraço. Beleza. Vou encerrando o vídeo por aqui. Até uma próxima. E vamos nessa. Tchau, tchau.